Ai que saudade que eu tava de cantar a Kini aqui no canal, então vamos lá And if you have a minute Se você tem um minuto, já vai deixando o likeão Talk about it somewhere wrong Ele já vai deixando o likeão This could be the end of everything Então já vai deixando o like Já vai deixando o like Olá, pessoas brilhosas, Andy Malemolente Sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchanio E hoje eu trago a resenha pra vocês De uma linha que tem um perfume, gente Que é uma coisa muito elegante Quando eu uso essa linha, eu penso logo na praia Daquele clipe do Kini, do Sovereign Like Café Aquela praia elegante Eu penso em Búzios E eu penso que a fragrância deve ser parecida Com essa linha, que tem uma coisa assim de praia Uma vibe fresca Gente, que linha maravilhosa Se você não conhece Kieraziz Apresento pra você Ela é uma marca coreana Número 1 em shampoos perfumados na Coreia Pois é O pessoal da Kieraziz estudou o comportamento das coreanas E percebeu que elas amam produtos perfumados Acho que tá bem parecido com o Brasil, não é mesmo? Que eu amo shampoo perfumado, gente Eu gosto daquele produto que, ah, você passa e você sente essa vibe Nessa fragrância que te leva pra alguns lugares, né? Então essa linha, ela conseguiu realmente me levar pra uma praia super luxuosa Onde eu usaria aquelas roupas largas Tipo parecendo na Paula Padrão, sabe? Que é aquelas roupas chiques, gente, elegante Então hoje eu trago a resenha pra vocês Da Luxury Perfume de Kieraziz Sage e Seabridge Uma linha que pode ser utilizada diariamente Que vai trazer não só perfume, mas um tratamento incrível Então se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece Seja muito bem-vindo ao meu canal Meu nome é Karol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Sou terapeuta capilar e estou aqui na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos pra te ajudar a entender Como funcionam os tratamentos capilares Então se inscreva, nos ajude a chegar a um milhão que tá perto Compartilhe, comente, interaja Porque toda vez que você engaja no YouTube Entende que você ama de paixão o meu conteúdo E te entrega notificação assim que tiver lançamento por aqui Então essa linha chegou no Brasil com duas versões, né? A Blue Bell e Green Deal Que eu já fiz resenha Vou deixar linkado aí pra vocês E ficou faltando, né? Eu trazia a resenha da Sage e Seabridge E gente, a fragrância dessa linha é muito parecida com a embalagem Nessa coisa verdinha Esse mar Aquele deck, né? Que você caminha assim pra tirar foto Quer dizer, os artistas da Globo caminha, né? Que eu nunca fui lá em Búzios Que eu acho que lá em Búzios deve ter lugar assim Gente rica, poderosa, né? Mas eu tenho certeza que se tivesse um cheiro daquele lugar Seria o cheiro dessa linha Então vamos lá, gente Eu vou ler um pouquinho pra vocês Qual a proposta da Luxury Perfume Ela fala aqui que ela traz a tecnologia Long Lasting Perfume Que une a qualidade do Hair Care de Keraziz Com fragrâncias de alto padrão E essa fragrância, né? Ela se transforma Quando você aplica ali no chuveiro Você sente essa nota de base Mas quando você tá saindo do banho E você sente um pouco dessa nota de topo Da nota de coração Ela é uma fragrância que ela vai ali mudando, né? Quem tem o nariz bem treinado Vai conseguir sentir exatamente As notas perfeitas dessa linha Então vamos lá As notas de topo A marca fala que é Seaweed e Grapefruit Que traz leveza e frescor Já a nota de coração Saje e Driftwood Que é um aromático amadeirado Com profundidade natural E as notas de base Um musk e um brett Que traz a aura da sofisticação Pra mim, gente Eu sinto muito mais As notas de topo Eu sinto esse frescor Eu sinto essa coisa Como se fosse uma brisa do mar É uma coisa muito refrescante Mas não refrescante de menta, sabe? É um refrescante elegante Eu sinto um pouco desse amadeirado Mas não é aquele amadeirado De perfume masculino Que fica essa coisa muito macho alfa Masculino Boticário Como é que eu não dou aquela linha do boticário Que todo mundo usa, gente Malbec Não, eu não sinto esse amadeirado Profundo de fragrância masculina Eu sinto um amadeirado suave E elegante Eu acho essa fragrância Ela toda sofisticada Suave Muito chique A gente sente isso no shampoo E no condicionador também A diferença Da linha Para Blueberry Green Dew Que é da versão roxinha de lavanda É somente a fragrância, tá, gente? Parece que só tem um ingrediente de diferença no shampoo Mas toda a linha contém ativos reconstrutores São ali 17 aminoácidos Que agem fortalecendo qualquer tipo de fio Ainda ceramidas Que traz a fixação dos tratamentos, né? E o meu cabelo com ceramidas, gente Ele fica que é um brilho O cabelo acende Então eu amo ceramidas Traz também a glicerina Que traz hidratação E temos vários extratos de plantas Trazendo essa hidratação Suavizando a fibra Deixando o cabelo mais brilhoso Mas como agem também no couro cabeludo Então no geral As linhas de queraziz Elas trazem muito tratamento de couro cabeludo E fios também Eu tive na Coreia duas vezes Um ano passado E eu percebi, gente Como que essas linhas Elas fazem diferença total Na rotina capilar das coreanas Porque a águia da Coreia Ela é muito alcalina Eu não sei o que é aquilo Mas dois dias tomando banho na Coreia Minha pele Parece que o couro cabeludo vai sair fora Então são essenciais linhas Que trazem esse tratamento Para couro cabeludo No geral também Mas lembrando que isso não é uma regra O couro cabeludo dos asiáticos É mais oleoso Precisa ali de uma limpeza também mais profunda Mas eu sinto Que esse shampoo Ele limpa bem Mas ele não resseca, né? Esse shampoo hidratante E que trata muito bem o couro cabeludo Meu couro cabeludo que é oleoso E frita a coxinha Amo esse shampoo Então é um tipo de shampoo Que eu boto ali no chuveiro E eu uso ali Pós-natação Pós-exercício físico Ai, gente Que fragrância deliciosa Meu Deus Ai, que cheiro maravilhoso Que cheiro gostoso Que traz a paz Obrigada, Deus Obrigada, Ikeraziz Eu sinto que esse shampoo Ele traz esse equilíbrio Essa calma Para o meu couro cabeludo, né? Se eu estou com o couro cabeludo Coçando Ele faz essa limpeza Mas ele não resseca Então eu gosto bastante dele Ele é um shampoo meio Assim, ele não é transparente Ele tem aqui uma opacidade Ele não é um shampoo perolado Parece aquele branco Meio transparente Ali opaco Mas não é um shampoo Totalmente transparente E aqui ele fala Que ele traz limpeza profunda Mantém o couro cabeludo saudável E tem ingredientes especiais Para tratamento do couro cabeludo, né? Então fala aqui dos aminoácidos Da ceramida Do pantenol E também desses extratos de plantas Que são vários Ó, tem extrato da jasmin Da lavanda Da rosa Da laranja Da camélia Gente, é muito extrato de planta Maravilhoso Que traz esse efeito também Anti-inflamatório Para o couro cabeludo, né? O shampoo Ele contém o sulfato forte Em sua fórmula Mas é uma fórmula muito equilibrada, né? Que não resseca os fios Então eu amei Para mim Ele é um shampoo muito hidratante O que difere mesmo Como eu, repetindo Como eu disse para vocês É a questão da fragrância, tá? Então se você gosta Uma fragrância um pouco mais puxada Para lavanda Com um fundo mais adocicado Mas nada enjoativo, né? Uma coisa bem suave Você pode escolher a Blue Bell Mas se você gosta dessa coisa fresca Com um toquezinho amadeirado no fundo É a Sage e Seabridge Depois do shampoo Que eu uso ali diretamente no banho Tá, gente? Inclusive ele tem um pH De 4 a 5 Que é um pH acidificante Que já age no selamento de cutículas Então é muito legal Para um cabelo poroso Para um cabelo ressecado Para um cabelo, por exemplo Grisalho, né? Que está passando aí Por essa transformação hormonal Esse cabelo que fica bem ressecado Essa linha é muito boa Inclusive se você lava o seu cabelo diariamente Cara, eu preciso lavar O meu cabelo é bem oleoso Eu uso muito finalizador Eu preciso fazer essa limpeza diária Essa linha indicada, tá? Agora, isso aqui, gente Esse condicionador Para mim É como uma máscara de tratamento É simplesmente maravilhoso Uma textura Que lembra aí Os produtos de Kerasiz Lembra Clabo Que é uma linha Kerasiz Lembra o Devil's Perfumage Lembra Outros condicionadores Kerasiz Que vem com essa proposta De tratamento profundo, né? Mas que não deixa o cabelo pesado Aqui na sua fórmula Encontramos Além de todos os ingredientes Que eu falei pra vocês Treonina Valina Estidina Isoleucina Alanina Arginina O que pra alguns, né? Pode causar aí um pouco de medo Ai, cara Eu tenho medo de linhas Que tem reconstrução Em sua forma Que o meu cabelo fica pesado Bom São ativos que vem em quantidade menor, né? Não vem em quantidade ali Pra trazer reconstrução potente pro cabelo É mais pra fortalecimento mesmo E trazer essa restauração da fibra, né? Todos os nossos cabelos Eles precisam de todas as etapas do cronograma Hidratação, nutrição e reconstrução É uma fórmula bem equilibrada O condicionador Ele tem uma textura assim Intermediária, né? É um condicionador grosso Nem tem uma textura muito fluida E o pump ajuda, né? Você tirar o produto aqui da embalagem Inclusive, gente Depois que você abrir o pump Não precisa fechar Porque o produto Ele tá conservado aqui dentro, né? Não vai entrar nada aqui dentro Só vai sair Então é aquele produto Que você deixa no banheiro Pra utilizar diariamente mesmo E assim, gente O condicionador Na hora que você aplica Você sente as emoliências Essa sedosidade no cabelo Eu sinto ali Hidratação Mas sem ser aquela hidratação leve Que deixa o cabelo esvoaçante, né? Uma hidratação que deixa o cabelo sedoso Lembra um pouco nutrição Que controla o volume do cabelo Controla o frizz Controla a porosidade Sem deixar o cabelo pesado Outra coisa que eu gosto também É do pH do condicionador Que também tem esse pH acidificante De 4, né? Que deixa o cabelo bem selado Um cabelo poroso Um cabelo ressecado Um cabelo que precisa desse selamento Vai se dar muito bem Na verdade, essa linha é indicada Pra todos os tipos de cabelo, né? Se você usa progressiva Cabelo com enê Cabelo descolorido Enfim, aquela linha de uso diário Que vai funcionar muito bem E essa fragrância, gente Nossa, eu sinto essa elegância Assim, quando eu uso o produto no chuveiro E o cabelo seca Muito comportado Seca livre de frizz Ó, gente Olha esse cabelo, gente Olha a suavidade Olha como essa fibra Eu não sei nem descrever É muita maravilhosidade Olha aqui, gente Olha a seda Isso aqui é um tratamento Que eu usei no banheiro, tá, gente? Foi tudo diretamente no banheiro Shampoo e condicionador Então, olha como o cabelo tá sedoso Olha como tá brilhoso Olha isso aqui, gente Cadê o frizz? Não tem frizz Ai, meu Deus Eu me sinto tão maravilhosa Olha a leveza desse cabelo Então, assim É uma cutícula selada É um cabelo com muito brilho É um cabelo com volume comportado Sinto muita hidratação no cabelo, né? E o cabelo não fica pesado de forma alguma, né? Raiz, as pontas O cabelo fica muito maravilhoso E a fragrância, ela fica no cabelo Mas não é aquela fragrância que vai te incomodar, por exemplo A fragrância que exala, tipo, Natura Lumina Que a pessoa fica com dor de cabeça, não É uma fragrância suave, confortável Até porque os asiáticos não são acostumados com esse perfume muito forte Aqui no Brasil, a gente vai passar perfume E a gente toma banho de perfume Eles não são acostumados assim, né? Eles gostam dessa fragrância suave Que só ele, ele tá sentindo Então, eu sinto no cabelo Esse cheiro suave Esse cheiro elegante E, gente, não tem, assim, nem palavras pra descrever O quão maravilhoso está o meu cabelo Eu tô simplesmente passada Vamos lá Pra quem sempre pergunta, né? Queraziz faz testes em animais? Não A marca não faz testes em animais Porém, o produto não tem descrição aqui de ser vegano A linha vegana de Queraziz é a Dermimor Inclusive, lá na Coreia, eles têm vários produtos da Dermimor Aqui no Brasil ainda não chegou Então, eu tô torcendo pra que chegue logo Que é uma opção aí pra quem é vegano E quer usar a Queraziz Outra coisa, shampoo não é um shampoo liberado low pool Condicionador contém o silicone em sua fórmula É liberado low pool E tenho certeza que se você ama essa fragrância fresca, né? Uma fragrância gostosa Que te traz esse conforto Como se você fosse uma protagonista Helena da novela da Globo Eu tenho certeza que você vai amar essa linha Tá aqui a resenha pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Se você usou, me conta como foi a sua experiência Deixa aqui embaixo nos comentários E se você quiser que eu traga mais resenha de produtos queraziz Que eu ainda não trouxe O que é difícil Mas tem um outro queraziz que eu ainda não trouxe resenha Eu vou trazer pra vocês, tá? Eu prometo que vou trazer pra vocês E é isso, gente Me fala Você gosta do cabelo muito perfumado? Você é aquela que não gosta de produtos perfumados? Como é que é seu nariz aí? Ele consegue identificar essas fragrâncias perfeitamente? Ou você é iniciante nas fragrâncias assim como eu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça que a gente tem cupom de desconto lá no site dela usa Pra você adquirir a Keraziz Luxury Perfume Fiquem com Deus Beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau